Houve uma passagem com o Murtosa, que teve até uma determinada reação, porque você não estava comemorando uma vitória no Grenal, mas estava de fone de ouvido, escutando, ouvindo uma entrevista que você havia acompanhado com o jogador. O pessoal confunde muito esse papel do jornalista barra assessor de imprensa com alguma outra função no clube, porque, é claro, venceu o Grenal. Tudo bem, você está lá, faz parte, satisfeito com a vitória, mas você tem outras atribuições, outras tarefas que continuam no pós-jogo. Quer dizer, da mesma maneira que o pessoal tem que fechar o jornal, no rádio, você tem que fazer os programas do rádio, na televisão, na internet, a gente tem que fazer muita coisa no pós-jogo, você também tem muita tarefa depois do jogo, porque a repercussão está rolando. Pedidos de entrevista, acompanhar a entrevista exclusiva que o atleta vai dar, o técnico, para isso, aquele veículo. Rola muito essa confusão, o pessoal não entender muito bem o papel do jornalista, que é, naquele momento, assessor de imprensa, do departamento de futebol? Acho que sim, a resposta é afirmativa, e não necessariamente a esse contexto do pós-jogo, acho que no dia a dia, muito mais exemplos eu teria para te dar do que esse. Esse episódio que tu te referees, para mim, ele tem muito mais a ver com a postura do Mortosa, e até que eu vi em alguns outros auxiliares também, que o auxiliar é o escudeiro do treinador, muitas vezes ele é alçado à condição por ser um grande amigo, por ser um cara leal, e outra, é o tipo de profissional que quem contrata o treinador não tem como te descartar. A diretoria que está contratando, não tem nada, não, eu trago o Mauro, mas eu não quero que venha o cara, não tem como, se quer o Mauro, o pacote é com ele, não estou dizendo que é o caso que... Mas assim, eu sempre gosto de pontuar, eu fiz questão de colocar no meu livro, que o Mortosa não fez parte da comissão técnica que entrou para a história do Grêmio nos anos 90. Ele não fazia parte do Grêmio, então ele não tem nenhum título na história com a camiseta do Grêmio. Isso eu faço questão de dizer aqui no teu programa e dizer no livro. Esse episódio, na verdade, não foi depois de um jogo, logo depois do jogo, no vestiário. Se deu um dia depois. Foi, como eu te disse antes, o Grenal dos 4x1 na Arena, era o Alan Ruiz, que era um argentino que, não lembro qual era o clube que ele veio, não lembro qual era o clube que ele veio, mas um cara bem debochado, assim. Um gurizão, brincalhão, paparrão, bagunceiro, digamos assim. Mas um cara de bom trato, de bom trato. E quando se expressava na entrevista coletiva, eu lembro de um ou dois personagens assim, o cara é muito da galinhagem ali dentro do vestiário e na hora de falar é muito sério. O que é bem legal de tu perceber, como assessor ou como colega, essa diferença, né? E o Alan Ruiz, eu coloquei, eu não posso dar as costas para a notícia, e também eu tinha minhas motivações para isso, na segunda-feira pela manhã, na representação, depois do Grenal da Arena de 4x1, o Grenal que deu briga até, da Alessandro, que se brigar com... Se brigar não, chamou o Alan Ruiz para a briga, o Alan Ruiz chamou e... Então vem, e o Alessandro não foi e tal. O Alan Ruiz eu coloquei para dar entrevista na segunda-feira pela manhã. Foi uma entrevista super tranquila. É como eu imaginei que fosse. Ele não caía em provocação na entrevista. E subimos para almoçar, perto do meio-dia, eu estava, nem tu assim, estava com os fones de ouvido ouvindo a coletiva, almoçando no refeitório, e estava, de fato, mais preocupado em relação à repercussão daquilo que seria dito sobre a minha escolha para dar entrevista, sobre a fala do Alan Ruiz, e sobre os desobramentos do Grenal. O Grenal nunca acaba quando o dia termina, né? E eu estava, de fato, com a cara fechada, digamos assim, né? E estava de fone de ouvido, e o Murtoza fez uma brincadeira, talvez ele achou que pudesse fazer a brincadeira, e fez, e eu me arrependo de não ter respondido para ele. Brincou com o Filipão que, olha aqui a cara do teu assessor, parece que nós nem ganhamos o Grenal, né? E eu me arrependo de ter dito para ele que aquele foi o primeiro Grenal que ele ganhou, né? Eu sou gremista há muito tempo, e trabalhei no Grêmio há 10 anos, e tive a chance de participar de muitas vitórias em Grenal. Então, seria aquele que mudaria meu comportamento. Uau!